Gente, vocês não tem noção do que eu acabei de encontrar. Esse matagal aqui, ó, fica em frente da minha casa. Até que minha cachorra começou a ficar muito perto daqui. Olha, gente, aí quando eu fui ver, tem uma caixinha ali. Meu, olha. Eu sou muito curiosa, eu vou ter que pegar, gente, pra ver o que tem dentro. Eita. Uma caixinha com cadeado, bem velha, por sinal. Só que esse matagal aqui de casa é muito abandonado. E, tipo, ninguém vem aqui. Eu vou levar pra minha casa pra tentar ver o que tem aqui dentro. E se for um bicho, aí eu me ferro. Vem, Duda, vamos descobrir o que tem aqui dentro. Coloquei até o óculos e vamos ver o que tem aqui dentro. Como tem esse cadeado, eu vou ter que arrebentar esse elástico. Comentem o que vocês acham que tem aqui dentro e, ai, vamos lá. Um, dois, três e... Meu Deus!